Petrúquio! Petrúquio! Não, já está entardecendo. Não vou me sair agora. Mas amanhã eu faço questão de ir à cidade. Aquela da Marcela não tem o direito de fazer o que fez com mimosa. O que é isso que você está carregando? É saca de sal. Estou vendo muito bem que é sal. Mas e isso aí? Isso aqui é feijão. Onde você arrumou dinheiro para fazer compras? Não interessa. Claro que me interessa, Petrúquio. Você vai me dizer. Você vai me dizer olhando nos meus olhos. Onde você arrumou dinheiro? Já disse que não interessa. Petrúquio, quando disseram que você roubou minha herança, eu não acreditei. Eu lhe dei um voto de confiança. E se não tinha dado, eu nunca mais que falava com você, Catarina? Mas de repente você me aparece com dinheiro, Petrúquio. Me diga, onde você arrumou o dinheiro? Meu Deus do céu, já disse que não interessa, que não interessa e que está acabado. Oh! Você vai ter que me dizer. Petrúquio, você vai ter que me dizer. Ou a desconfiança vai entrar no meu coração. E você não pode permitir que isso aconteça, Petrúquio, não pode. Você já desconfiou de mim uma vez. Sem ter provas nenhuma, deixou o tempo passar e resolveu acreditar em mim novamente. Gente, eu já desconfiei de você. E também sem ter provas, eu resolvi acreditar em você, Petrúquio. Eu acreditei na sua inocência. Me diga, aonde você conseguiu esse dinheiro? Nós não podemos deixar que uma nuvem fique entre nós. Eu... Eu... Eu emprestei. Você hesitou. Petrúquio, quem haveria de lhe emprestar dinheiro, me diga? Você não tem garantias. Você só tem esta fazenda e mesmo assim quase perdeu. Me responda, Petrúquio, me responda. Eu estou disposta a lhe perdoar. Aonde você conseguiu esse dinheiro? Meu Deus do céu, já disse que não interessa. E para, para, para de ficar fazendo pergunta. Não paro! A boca é minha e eu pergunto o que eu quiser. Pois eu não respondo quantas vezes eu quero. Pois se não responder? Que taladinha? Passa a vinagre no pulso, ela acorda. Não, não, dá pra ela cheirar. O que é que hoje? O que aconteceu? É, você teve uma tonteira... A culpa foi sua. Ah, Iégua, a culpa é minha. Se você cai dura igual um galho seu, que a culpa é minha, você não seja desaforada não, Catarina. E você deixa de segurecer, não? Ai, 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 ai. Ô, você não vai brigar agora aqui? Tá vendo que ela desmaiou, que tá doente? Foi só uma tontura, mas já passou. Eu exijo uma explicação. Não, não, você antes vai tomar uma sopa quente. Não, que sopa não, é chá? Eu cuido dela desde que era pequenininha, eu sei que é muito melhor pra ela. Ai, que a senhora não precisa me explicar o que é bom pra quem tem desmaio, porque eu sei que é chá. Vocês dois param de discutir. Eu quero... Café com leite e com muito açúcar. Eu pego. Eu que vou fazer, porque eu sei melhor na catarina. Eu pego. E agora, Julião Pedro? Eu quero uma explicação. Você descansa. Catarina, descansa. Descansa que... Depois a gente conversa. Descansa. Aí... ido... Daí... ... Tchau.